Professor, eu vi uma entrevista sua, certa vez, onde se debatia a respeito de ufologia e religião, sobretudo uma proximidade e a crença do espiritismo. Existe isso? Existe. Na sua opinião, qual é a relação entre os dois assuntos? Muitos assuntos do nosso dia a dia têm pontos de intersecção. A ufologia tem pontos de intersecção com a religião, por exemplo, tradicional, vamos dizer, a católica. Você vê, o Velho Testamento é um livro de ufologia. A ufologia também tem um relacionamento com o espiritismo e ela tem uma força muito grande dentro da espiritualidade, que é algo maior para o espiritismo, que envolve o espiritismo. Porque esses seres que nos visitam, eles não são como mostrados no cinema. Cabeças grandes, tentáculos, eles são iguais a nós. E sendo iguais a nós, eles muito provavelmente têm um corpo e uma alma. A alma sai do corpo de vida, quando para passear, o espiritismo, e as nossas almas e as deles podem se encontrar nas suas saídas. O espiritismo, desde o século XVII, XVIII, tem tratado abertamente da pluralidade dos mundos habitados, de maneira muito sábia. Kardec já falava disso. Todos os grandes, e não precisa nem ser grande, todos os espíritas, acho que não existe exceção, hein? Todos os espíritas, eles acreditam na multiplicidade de vida no universo. Qualquer pessoa sensata tem que acreditar nisso. Hoje, em um debate, aí no jornal, os terraplanistas, eles falaram que os ETs vêm do demônio. Ou os ETs são demônios. Eu escutei isso. Cara, pelo amor de Deus. Esse tipo de ideia só pode partir de terraplanista mesmo. Só pode partir. Então não vai nem para levar a sério essa gente. A gente ignora por completo esse pessoal. Muito se falou a respeito da data limite. Inclusive vi umas coisas, suas entrevistas, sobretudo o que, digamos assim, teria sido esse ano. Ainda está por vir? Tá. A data limite está só iniciando. Chico Xavier, quando preconizou a data limite, ele falou, não é que vai acontecer imediato. Vai ser a partir de então. É exatamente o que nós estamos vendo. A partir de então, tudo que está acontecendo, essas revelações agora, por que elas não aconteceram dois anos atrás? Por que estão acontecendo justamente depois da data limite? Elas também poderiam acontecer daqui a cinco anos. Ou a data limite poderia ser daqui a cinco anos. Mas não, a data limite se concretizou e as revelações estão vindo. Não antes, depois. É isso aí, pessoal. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Ademar de Vair conosco aqui no Fato Notícias. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.